Márcia Globo Márcia Globo Pode ser fatal, mas eu vou tentar Vivendo sem você vai me doer Agora é tarde pra chorar Vivendo sem você posso morrer Eu mando flores pra você Vivendo sem você eu vou viver Ao menos vou tentar Salvar meu coração Você é linda Você é muito fofo, meu irmão Eu me entreguei a você Mas brincou de amor com os meus sentimentos Você não soube me amar Só queria momentos de puro prazer Mas deixa como está Nada foi tão mal Mas eu não quero mais Deixa como está Pode ser fatal Grande cheiro aos nossos fãs Muito obrigada Só vou Vivendo sem você vai me doer Agora é tarde pra chorar Vivendo sem você posso morrer E eu mando flores pra você E eu mando flores pra você Vivendo sem você eu vou viver Ao menos vou tentar Salvar meu coração Salvar meu coração Meu coração